Stephanie e Aline voltam a confirmar que foram talvez um pouco longe demais na amizade com os meninos. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 13 e da internet pra você. Pois muito que bem, quem acompanha eu já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum. Você tá se perguntando, Ju, e a live? Meu anjo, a live ela vai acontecer, só que hoje a gente teve um probleminha técnico e eu te espero aqui no canal às 6 horas da tarde. Então estaremos ao vivo às 6 horas pra contar tudo que rolou na Fazenda 13, o que que tá acontecendo, as polêmicas e as tretas. Só que essa história, ela não podia esperar e eu vou te contar todos os detalhes. Olha só, a Aline e a Stephanie protagonizaram uma das grandes polêmicas dessa temporada, né? Que foram as amizades com o MC Gui e com o Dinho. A Stephanie super próxima do Dinho e a Aline super próxima do MC Gui. A Stephanie desde o início do jogo e a Aline de uns tempinhos pra cá. Acontece que recentemente, durante uma madrugada, a Stephanie tava muito preocupada, falando que passou um pouco do ponto. Tava preocupada era com a câmera, se a câmera teria pego as mãos dela, o momento dela, o momento dela com o Dinho. E aí ela tava muito preocupada se isso teria ou não acontecido. Pois é, ela fala sobre isso com a Aline, ainda dá a entender de como ela teria pegado no Dinho, quando ela dá uma pegadinha assim no braço dela. E aí elas falam por códigos, a Aline ainda pergunta, né? Você botou a mão no velho e tal? Ah, mas só esbarrou, não sei o que. Mas aí ela deixa muito claro que realmente aconteceu uma coisa a mais por ali, né? Ainda fala sobre recíproca, se foi verdadeira, se não foi. E aí então a Aline também confessa sobre essa proximidade dela com o MC Gui. Pois bem, a história dá o que falar, a Stephanie tá sem o noivo, a noiva do MC Gui também, né? Tá um pouco preocupada com o assunto. O Léo Lins sumiu, aliás, Léo Lins, cadê a piada, meu anjo? Você que sabe fazer tantas piadas, né? Com tantos assuntos controversos. E a piada de corno, cadê? Bom, o pessoal lá no teu Instagram tá te cobrando, tá? Bom, aí, minha gente, qual é o lance? O lance que o Edinho, que agora é divorciadinho, né? Então, aí, hoje à tarde, elas ficaram muito próximas. No vídeo que eu postei ao meio-dia, eu já tinha falado sobre a proximidade das duas e o quanto elas estão juntas aí, né? Um pouco nessa reta final. Hoje, principalmente, porque a Aline, ela tá morrendo de medo de ser eliminada. A Aline, ela tá muito apreensiva, com muito medo do que vai acontecer. E ela tem razão, porque ela tá correndo muito risco nessa berlinda. As enquetes apontam que ela vai, sim, ser eliminada hoje. E aí, a situação dela vai de mal a pior, porque vai ter que encarar a realidade. E encarar essa realidade tá fazendo com que a Aline fique desesperada, tanto que ela chorou hoje boa parte do dia. Ela desabafa com a Marina, desabafa com a Stephanie, fala do MC Gui, fala do Dinho. Ela que diz que se sentiu que foi usada, né? Ela tá achando que... Ela não disse que se sentiu usada, mas assim, ele... Deixou ela um pouco de lado. Entendeu? E hoje, por ter tratado ela um pouquinho estranho, ela tá... Ela sentiu no coração. E aí, ela tá achando ele diferente, que ele agiu com indiferença, que mal deu bom dia. E aí, na internet, tão dizendo o quê? Que o MC Gui usou ela e jogou fora. Que usou quando precisou e agora não quer mais saber dela. Tenso, né? Bom, ela tá muito mal. E aí, é nesse contexto que as duas estão próximas. Agora há pouco, elas se juntaram. E falaram de novo sobre o episódio que tinham conversado naquela madrugada. As duas que estavam na área externa da casa disseram o seguinte. A Aline fala. Lembra de uma festa que a gente compartilhou umas trocas? E a Stephanie, sim, não teve nada disso, não. E a Aline, então, eu fiquei um pouco pitolada. E a Stephanie, mas por quê? Vamos sentar ali. E ela, lembra que você me falou aqueles negócios? E a Stephanie, sim, mas por que você ficou pitolada? Porque eu fiquei meio assim por ter... E a Stephanie, não. E ela, então... É que eu falei que a gente fez um negócio do papapá lá. Lembra? Olha o que a Aline diz. Então, é que eu falei que a gente fez um negócio para papapá lá. Lembra? Então, aí eu fiquei pensando. Coincidência, a gente participou da mesma situação. Aí eu fiquei depois pensando nisso, sabe? Aí a Stephanie, era isso que você queria falar? E ela, era. Porque era só você, né? Porque só a gente sabe uma da outra. Só a gente sabe. Ninguém, nossa. Aí eu fiquei meio pitolada. Foi tensas perguntas. Porque eu, né? Quando eu fui na minha live. A Esther, não. Foi de boassa. E a Aline, porque aquela última live que a Dai ficou escutando, que foi a do Rico, falaram que foi só tiro. E a que eu fui, foi muito tranquilo. Aí a Stephanie, ah, não. Mas eu acho que é porque vai de cada personalidade. Pois é, minha gente. E aí? E aí que o lance é o seguinte. Por que que a Aline tá preocupada? A Aline tá preocupada com a live do fazendeiro que aconteceu ontem. Ontem que participou dessa live foi a Stephanie e o Dinho, que é o fazendeiro, e o MC Gui. E a Aline tava questionando e preocupada sobre as informações que foram passadas nessa live do TikTok. Ela tá com receio de que, das perguntas que as pessoas fizeram, se alguma coisa teria a ver com esse assunto que elas tinham conversado antes. Entendeu? Então, ela tá com medo da repercussão aqui fora. Somado ao fato dela tá na roça, ela tá com mais medo ainda. E pelo fato da Stephanie estar nesta live, ela questionou quais teriam sido as perguntas, se teria alguma coisa nesse sentido, se teria aí alguma questão sobre essa troca de informações que elas tiveram durante a madrugada. Bom, eu nem preciso te dizer que rendeu. Mas se você acha que foi só isso, não foi. Vem que eu vou te contar o resto. Olha só. Já a Marina tá é bem irritada com o Rico, e ela soltou o verbo contra ele, com um tom até bem alto, tá? Mas pelas costas. Típico da Marina. Na academia, ela reclamou pra Milady das atitudes do Rico. Ela não gostou de ter sido chamada a atenção quando sofreu uma punição e que deixou a casa toda sem ovos até a próxima reposição. No dia que ele falou, eu dei uma aula pra ele. Eu falei, caramba, Rico, eu passei um tempão aqui tentando não levar punição. Quando eu prejudico, eu prejudico a mim mesma. Quando eu vou fazer minhas coisas estabanadas, eu sempre penso no grupo. Mas e aí? Não adianta. Você sabe que não adianta, né? Ela disse ainda que não tem gostado dos deboches do Rico. Eu já falei pra ele parar de tirar onda com os meus dedos. Fica brincando de um jeito chato. Não é de um jeito bonzinho. Aí ele vem de novo, tira onda com outra coisa. Mas não adianta mais, não. Eu não vou ficar brigando nem me estressando. Aí a Milady conselhou ela a manter a calma, porque agora já falta pouco pra terminar o programa. Foi o que eu falei pra Aline. Eu acho que sei o que você tá falando. Cada um tranquilo. Mantenha a tranquilidade, se ajudar, torcer um pelo outro e proteger. Aí a Mari disse. Semana passada ele também tava debochando da Aline e ela chorou porque chegou no limite dela. Eu não dou piti, mas me afasto. Essa é a minha forma de me proteger. Babado. Vale lembrar que Milady, Solange e Aline estão disputando a preferência do público. Elas estão na roça. Essa roça tá reta final. Bom, as enquetes das redes sociais apontam que a Aline vai ser eliminada. Inclusive a enquete que tá rolando na aba Comunidade aqui do Já Contei. Você já votou? Se não votou, aproveita e vota. E aí, será que é a vez da Aline deixar a disputa? Bom, a gente vai descobrir hoje à noite. E você sabe que amanhã de manhã é bem cedinho. Eu também vou estar aqui pra te contar. Babado, né? Bom, eu não te deixo na mão com as informações, tá? Então você também não solta a minha mão. Eu te espero hoje às 6 horas da tarde ao vivo aqui no canal. Fica comigo, tá? Te vejo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho